Olá pessoal, o Jornal da UFIS de hoje repercute a campanha Copo Zero que começa na próxima segunda-feira e tem por objetivo conscientizar os usuários do restaurante universitário da UFIS quanto ao uso de copos descartáveis e também incentivar o uso do copo pessoal. Também fique atento porque termina amanhã, prazo para inscrição de projeto no FASC 2018. A gente também traz detalhes da inauguração do laboratório multiuso que busca integrar pesquisas em educação. E mais, TRR registra quase 500 pedidos de candidaturas para eleições em Sergipe. Essas informações você confere às 11 da manhã com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite no Jornal da UFIS. Mais informações em radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.